A senadora Gleisi Hoffman e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, prestaram depoimento hoje no Supremo Tribunal Federal. Os dois são réus pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma ação derivada da Operação Lava Jato. Gleisi Hoffman é acusada de ter recebido um milhão de reais ilegalmente para a campanha dela ao Senado em 2010. O dinheiro teria saído do esquema de corrupção na Petrobras, um pedido do ex-ministro Paulo Bernardo ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República está nas mãos do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui no STF. No depoimento de hoje, a senadora Gleisi Hoffman voltou a negar a acusação e disse que é perseguida politicamente. Eu espero sinceramente, disse isso hoje ao juiz, que se considere o devido processo legal. Eu sou uma pessoa pública, tenho que responder pelos meus atos, não tem problema nenhum em relação a isso, agora eu tenho que ser julgada dentro do devido processo legal e não pelo calor da opinião pública. Eu lembro que o Paulo Roberto me pediu que eu entregasse esse um milhão falando que era para a campanha da senadora Gleisi. O ex-ministro Paulo Bernardo também rejeitou a acusação e disse que o próprio delator, Paulo Roberto Costa, negou ter recebido o suposto pedido de dinheiro. Ficou muito claro, todos os depoimentos dele, ele negou que eu tivesse pedido. No último depoimento, ele disse que não lembrava. Eu até falei, olha, se eu tivesse pedido um milhão para alguém, eu ia lembrar sempre. E, além disso, a Polícia Federal fez uma investigação se eu tinha costume de ir à Petrobras fazer reuniões, se eu ligava para a Petrobras, se eu tinha ligado para o Paulo Roberto Costa, ou se tinha feito alguma agenda com o Paulo Roberto Costa. Deu tudo negativo, isso está no processo.